Fala galera de YouTube beleza? Aqui quem fala é o GatololBR Eu estou aqui para falar de um assunto que eu acho legal a gente falar Então vamos lá Milhares e milhares de anos se passam E muitos cães, gatos e sei lá que bichos, todos os bichos em geral Calma aí Desculpa Desculpa São maltratados E isso É uma coisa que Para mim Isso é uma coisa muito ruim Por quê? Porque cães e gatos São feitos para a gente gostar deles E porque cães e gatos são bichinhos inocentes Que não fazem nada para as pessoas E tem gente que maltrata sim Eu 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 gosto de cachorro Cachorro Até tem uma cachorrinha O nome O nome dela é Peach Mas voltando ao assunto Tem muita gente que maltrata os animais É muito Desculpa O zoológico por exemplo Muitos geológicos maltratam os animais Tá tudo bem Aliás nem existe mais zoológico no Brasil acho por causa disso E O maltrata os animais antes era Antes não Até agora é muito frequente E é por isso que Muitos cães Estão Tem gente Tem o cachorro machucado por aí Se tu prestar atenção Tipo há muito tempo atrás Eu vi Eu tava voltando da minha psicóloga Com a minha Com a empregada aqui da minha casa Daí a gente viu um cachorro de rua E uma mulher do lado dele O cachorro de rua tava com partes do corpo sem pelo Tá com partes do corpo dele sem pelo Daí a gente perguntou Ah o que que aconteceu com o cachorro tu sabe A gente sabe que tinham jogado água quente no cachorro Água quente E aquela água quente tinha queimado ele e tirado um monte de pelo dele Ele é um cachorro de rua Não tinha ninguém pra cuidar dele E eu não sei o que que o cara O que que deu nessa pessoa Que fez isso mas Com Sem sombra de dúvidas ele era um Completo tipo doente Porque pra fazer isso tem que ser muito doente E E As coisas que as pessoas aí Isso não é uma coisa legal Não é uma coisa Boa de se fazer O cachorro Não fez nada pra ti O cachorro Que batalha contra esses 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 Nesse caso de Maltrato aos cachorros Maltrato a gatos Cães e tudo mais E Eu Aliás Eu Eu E Eu E a minha cachorrinha Óbvio Se eu conseguir pegar ela Óbvio Queremos dar Uma Queremos Dar uma mensagem a vocês Calma aí que eu já volto Pitty 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 Bom Ô gente Não deu pra pegar minha cachorra né Porque ela tá Ela tá comendo a comidinha dela Mas Deixa eu tirar essa camisa aqui Que não tem nada a ver com o que a gente tá falando Entendeu O que eu quero falar é que Por favor Não fazem Não façam isso Animais São Animais Não merecem O teu maltrato Animais merecem ser bem cuidados Os animais Eles são São criaturas que nem nós Tudo bem Elas são irracionais Mas eles são Eles Se tu mal Se tu Mal Se tu Se tu Tratar bem o cachorro Eu aposto que o cachorro Também vai te tratar bem Por exemplo Por exemplo Tipo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que tinha uma pitbull Ela Não sei se Ela Não E ela era velhinha Mas mesmo assim Ela podia muito bem morder Ele se a hora quisesse Só que ela não mordia Só que ela não mordia Ela era Ela tinha Ela era Monsinha Já Então Gente Por favor Entendam O que eu O que eu falei Hoje Pra vocês Nesse vídeo E É É isso Se você Mas a gente vê A gente Tudo tem solução Então É isso Falou Até o próximo vídeo Ai Que saco Não to conseguindo Deu